A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O professor Aziz foi, do Departamento de Geografia, o grande renovador dos estudos de Geografia Física e, particularmente, de Geomorfologia. O professor Aziz fez uma ponte entre a Geomorfologia brasileira e a Geomorfologia europeia mais recente e renovou profundamente a pesquisa geomorcológica do nosso meio. O professor Aziz ainda é a referência metodológica básica dos geomorfólogos brasileiros. A tese de doutorado dele foi exatamente sobre a bacia sedimentar de São Paulo, a Geomorfologia da Bacia de São Paulo. Foi um estudo que ainda, hoje, tem as suas realidades e é fonte de referência básica para todas as pessoas interessadas na cidade de São Paulo, desde os problemas físicos até os problemas humanos, ligados à urbanização. O professor Aziz apresentou, como tese de livre docência, um estudo sobre a compartimentação no direito do Brasil. Se não me falo em memória, é da compartimentação, algo que é verdade, das defesões periféricas. E apresentou, como concurso de cátedra, uma tese sobre o Quaternário Paulista, que marcou época e ainda é fonte de referência básica para o estudo geomorcológico do Estado de São Paulo. O professor Aziz é, hoje, professor da ativa da Universidade, como se costuma dizer na burocracia, cidadão, não mais da ativa, ele já está aposentado, como se costuma dizer na burocracia, na nossa linguagem. Mas ele continua sempre presente no nosso meio. Primeiro, através de uma atuação muito intensa no Instituto de Estudos da Lançagem, no qual ele se envolveu uma série de projetos, entre os quais merece destaque o Florano, que apresenta uma proposta extremamente interessante, séria e adequada para se resolver uma série de questões ambientais brasileiras. Atualmente, o professor Aziz, como eu disse, é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência. E a presença dele lá muito nos honra, porque, de certa forma, serve de ela de ligação da Faculdade de Filosofia. E nós, professores do Departamento de Geografia, nos sentimos, assim, muito lisonjeados e prestigiados com o professor Aziz nessa exposição. Por todos esses motivos, e pelo fato de ser um mestre extremamente querido de todos, pela didática de suas exposições, ele acabou sendo convidado para proferir essa aula inaugural. E como nós estamos, em 1994, nós estamos memorando exatamente os 60 anos de fundação da Faculdade de Filosofia e da Universidade de São Paulo. Motivo pelo qual, essa temática foi solicitada ao professor Aziz, que conviveu intensamente com os antigos professores que participaram desse processo. Ele não é da primeira geração nos formando-nos aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mas ele teve a oportunidade de conviver com muitos desses professores ainda. Eu acho que é desnecessário dizer mais alguma coisa a respeito do professor Aziz. O professor Aziz é um nome que me parece realmente desnecessário qualquer apresentação. Eu só fiz essa pequena introdução, exatamente em função de alguns alunos recentes chegados, vamos dizer assim, os quais nós saudamos efusivamente. É extremamente importante que eles se integrem no processo acadêmico, e provavelmente o professor Aziz hoje motivará muito esses jovens alunos a se integrarem na Faculdade de Filosofia e na Universidade de São Paulo. Então, com a palavra do professor Aziz. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha satisfação de estar mais de uma vez na minha casa, ou seja, na Faculdade de Filosofia e na Universidade de São Paulo, a qual me dediquei mais ou menos 53 anos. E nesse sentido, eu gostaria de dizer a vocês que é uma imprudência me convidar para uma aula inaugural. Por várias razões, porque toda aula inaugural na Universidade de São Paulo tem um efeito de hora da saudade, em que se recordam coisas e fatos e eventos incidentes que se processaram ao longo de muitos tempos. Mas eu não podia me negar de enfrentar essa dificuldade numa noite dentro do nosso campo, a fim de que os mais jovens conheçam um pouco a história que já vai longa, embora curta, em termos da história geral da universidade no mundo. Eu gostaria de dizer a vocês que eu entrei na Universidade de São Paulo em 1941, vindo do interior, de uma escola relativamente simples, mas eu já penetrei nessa escola em função do conhecimento de alguns ensinamentos de professores recém saídos daqui. Eu pertenço a uma época em que o ensino secundário no Estado era muito bom, mas era muito bom no terreno da educação e muito bom no terreno da seriedade do trabalho escolar. Mas era um ensino extremamente livresco, extremamente de nomenclatura, um ensino que não levava e não conduzia ninguém a pensar nas ciências humanas. E eu tive a sorte de ter um professor histórico, o professor Elton Federici, que por muito tempo morou em Campinas mais tarde, e Elton Federici começou a mostrar as relações entre o teatro geográfico dos conhecimentos e a marcha dos eventos, diferenciando segundo cada cultura e atendendo segundo cada religião que naquele tempo já se fazia história das religiões em termos dos deslocamentos de população e de conflitos entre comunidades. E eu me interessei profundamente por aquela maneira de abordar a história dos homens em face dos teatros geográficos e diferenciado pelos princípios culturais dos grupos envolvidos. Mais tarde, muito mais tarde, eu me apercebi da importância da universidade no contexto do terceiro ano. Ser universitário na Califórnia ou na Nova Inglaterra é apenas ter o direito, em sócio-econômico, de encontrar a possibilidade de ser elite. No caso da universidade do terceiro mundo, ser universitário, fazer universitário, é colaborar para uma guerra contra o subdesenvolvimento. E uma guerra sem tréguas em relação a certos fatos essenciais do homem, como seja a questão da educação, da saúde pública, do salário de base, dos transportes. Veja o drama dos transportes nessa cidade que são quatro milhões de veículos, a cidade não tem mais como se expandir por dentro em termos de avenidas e em termos de espaços físicos, de trânsito. E, de repente, alguém pensa em fazer apenas um prolongamentozinho da avenida Faria Lima, brigando com toda uma população de residentes tradicionais e se esquece de compreender a ecologia europeia, da metrópole, do contexto do subdesenvolvimento e de uma cidade muito grande que associa todo o conglomerado de municípios participando da dinâmica urbana da cidade. Então, eu, quando fiquei mais esclarecido ao longo do tempo, depois de ter sido geomofologista por muitos anos, eu senti a necessidade de passar essa mensagem para os mais jovens. Universidade do Terceiro Mundo é uma missão. É uma missão extraordinariamente importante, totalmente diferente daquela da Sorbonne ou daquela do EMATI ou daquela do Caltech ou de qualquer outra universidade do mundo, a não ser comparativamente com o próprio Terceiro Mundo. Bom, como isso é algo e eu não pretendo fazer conferência, eu queria ler para vocês um trecho e um escrevi, trecho, um blocozinho novo nessa aula que eu escrevi há dez anos quando dos cinquenta anos da nossa universidade. Eu escrevi o seguinte, a escalada cultural e política de uma universidade do Terceiro Mundo. Na concepção das lideranças culturais de São Paulo pós-revolução de 32, o projeto de sua universidade surgiu permeado por uma certa aura de elitismo. Foram as elites de um Estado alto desenvolvido e de organização complexa que fizeram o projeto da universidade. E fizeram muito bem. O que mostra que nós temos que ter muito bom senso na crítica das elites e das burguesias. O pessoal que pensou na Universidade de São Paulo dava uma resposta aos problemas criados durante os anos de 30 a 32 e que levaram São Paulo a uma verdadeira guerra civil dentro do país em que todo o Estado recebeu um impacto do subdesenvolvimento cultural e político e ao mesmo tempo o impacto de um Brasil que as elites paulistas e paulistanas não conheciam. A falta de conhecimento de Brasil é uma das coisas mais sérias da história cultural do Estado de São Paulo e das elites paulistanas. No fundo a universidade era desejada pela parcela mais estrelecida de uma complicada burguesia estabelecida na cidade de São Paulo e de uma burguesia urbana de troncos rurais desenvolvida à custa do ciclo do café. Em seu modo entender era necessário ter uma verdadeira universidade para obter uma elite mais vigorosa e preparada para enfrentar as exigências políticas e profissionais de um país comprovadamente sujeito a rupturas e espasmos de autoritarismo. Imaginava-se de modo bastante ingênuo que uma universidade centrada no modelo europeu fosse o caminho mais rápido para a reconquista de uma posição política que se afigurava temporariamente perdida devido à revolução paulista de trinta e dois. Os ecos da semana de arte moderna somados com os acontecimentos frustrantes da revolução paulista de trinta e dois haviam feito perder a fé numa solução baseada apenas na ação de presença cultural de sua velha e um tanto desgastada na época facultade de direito. Teodoro Ramos anota em esse nome um homem típico da escola politécnica era invocado por Armando de Salles de Oliveira para um contato direto com os grandes centros universitários europeus. Missão amarrar contratos com professores de França da Alemanha e da Itália para organizar o embrião de uma universidade. A receptividade da ideia na tensa Europa dos meados da década de trinta ultrapassou todas as expectativas. O projeto de estabelecimento de uma universidade em longínquas terras da sempre desconhecida América do Sul incluiu uma série de tentações. Nela havia um queiro de missão internacional, um queiro de aventura para os jovens professores a serem contratados e para muitos inegávelmente um queiro de fuga. Fuga no melhor sentido que se possa dar a esse termo. Na França, Georges Dimard colocou todo o seu prestígio de intelectual na tarefa de selecionar nomes de colaboradores potenciais para a Universidade de São Paulo. Foram convocados alguns professores muito jovens e talentosos outros em plena maturidade intelectual todos interessados na grande experiência cultural de além mar. Bom, aqui eu falo a vocês o nível da seleção dos professores na época de 1933, 1934. agora eu vou falar de uma coisa do segundo próprio que me é muito caro que é o produto do trabalho que se faz na Universidade e qual o endereço do trabalho em termos do projeto para o terceiro mundo. Então eu digo o seguinte, o produto do trabalho dos intelectuais tem sido efetivamente uma reserva de criatividade para o nazer da burguesia. O reconhecimento dessa verdade era antigo. A burguesia tem sido a grande beneficiária da obra de arte, do projeto arquitetônico, dos fatos da criação literária. Às vezes eles se irritam com uma criação literária extremamente forte. Quando os livros de Graciliano Ramos aparecer nas livrarias de São Paulo, alguns burgueses dessa terra imaginavam que um livro como Memórias do Cássio não pudesse ser editado ou divulgado. E era gente da Universidade. Portanto, a burguesia de São Paulo também estava dentro da Universidade. Clama-se por mais participação onde existe uma inimaginável somatória de carências, deveria ocorrer um feixe de responsabilidades em um acréscimo. Clama-se por mais participação dos intelectuais, exige-se mais participação dos cientistas, maior intensidade de ações missionárias, uma busca permanente de soluções viáveis segundo cada tipo de situação. Em função disso mesmo, a responsabilidade da Universidade perante os quadros de uma sociedade subdesenvolvida é infinitamente maior do que o das sofisticadas universidades do mundo desenvolvido. Ainda que não haja padrão de medida para a ordem de grandeza e os direcionamentos das duas responsabilidades em protejo. Como os cientistas propriamente ditos, e aqui eu quero lembrar os mais jovens, que quando se fundou a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras era totalmente um embrião de universidade. Ela possuía letras, ela possuía Geografia e História, ela possuía Física, ela possuía Teologia, Psicologia, Educação e outras áreas. E nesse sentido, houve uma crise entre as escolas superiores pré-existentes e a nova universidade que se criava e que pretendia entrar e introduzir-se no seio de coisas que eram ditas como exclusivas das regras de escola superiores de São Paulo. Bom, eu digo agora uma coisa sobre o problema da ciência que esteve sempre muito participativa desde o início da nossa faculdade. como cientistas propriamente ditos, vem acontecendo um destino mais dramático do que com os artistas, os letrados, os ficcionistas, os artistas plásticos e os escultores. De um lado, eles são fortemente odiados pelos seus pais. É um problema da fogueira das vaidades. Doutra Banda, o trabalho oriundo de suas reflexões e pesquisas é aglomente absorvido ou deslocado para os arquivos mortos. Mortos de Brasília, mortos do Rio de Janeiro, mortos do Palácio do Morumbi na cidade de São Paulo. São deslocados para os arquivos mortos através rotineiras manobras dos sistemas oligárquicos de poder. Todos têm repartir fatias do poder. Mas o temor dos políticos sempre foi muito maior em relação aos intelectuais independentes e aos cientistas criativos e aos planejadores que não fazem nenhum favorecimento à política partidária. Daí porque ideias, propostas e projetos e projetos são arquitetados para serem destinados à escaloteação ou desintegração e rápido esquecimento. Na conjuntura brasileira, a ciência tem sido apenas tolerada pelos donos do poder na condição de máquina de criatividade incomodativa destinada a uma sistemática desativação. O restante das coisas do livro nessa plaquetinha vocês poderão ver no próprio livro que se chama Universidade de São Paulo Raízes Mudanças Sobrevivência 1934 1954 quando a nossa universidade como um todo comemorou 50 anos e quando esses conflitos iniciais já estavam parcialmente ou totalmente resolvidos. Vamos a coisas mais amenas. eu gostaria de a pedido dos meus colegas que conhecem um pouco o fato de eu ter participado desde muito jovem das grandes lutas desta universidade e talvez até mais da vivência do que das grandes lutas porque eu estava tão interessado em fazer ciência que eu estava um pouco muito fora das lutas. Mas vejam vocês essa universidade teve algumas figuras extraordinárias que estão em processo de esquecimento e que eu gostaria de lembrar alguma coisa do seu perfil ou da sua participação na história de nossa faculdade e na história da nossa universidade de hoje. Entre as grandes figuras eu falaria em primeiro lugar de Fernando de Azevedo. não foi fácil colocar aquele conjunto de professores selecionados na Europa com um conjunto de professores selecionados na escala dos grandes nomes do ensino dentro da cidade de São Paulo. Foi uma tarefa difícil, conflitante, cheia de problemas e de ressentimentos por parte dos que não foram escolhidos. E entre os escolhidos estiveram alguns grandes nomes que já estavam participando da renovação da educação no Brasil e que estavam profundamente preocupados com a história da cultura em nosso país. Entre eles eu destacaria Fernando de Azevedo. Era um cidadão erudito. Você sabe que a cultura se divide em cultura erudita, em cultura científica, cultura popular, cultura popularesca e outras culturas. Mas Fernando de Azevedo estava entre a cultura erudita e a cultura científica, sociológica, pedagógica. Era uma figura extraordinária. Ele conseguia ficar na porta da faculdade com seus amigos falando das coisas mais triviais do mundo, das coisas como os acontecimentos políticos do momento, a beleza das mulheres e outras coisas mais. E de repente passava alguém que tinha feito alguma coisa desastrosa na congregação da faculdade, ele parava com tudo e dizia não gostei, não gostei da sua atitude. Pois bem, esse espírito de crítica honesta, direta, independente, foi passando por todas as gerações da faculdade. e é por isso que eu gosto de lembrar da figura de Fernando de Azevedo. Ele tinha bondade, ele tinha trivialidade, mas era de uma exigência e que não tinha tamanho. Essa exigência deu um perfil muito importante para toda uma geração de egressos dessa faculdade. O outro nome era a dona Noemi Silveira do Número. Uma grande pedagoga, uma psicóloga que saiu do Instituto de Educação, tal como Fernando de Azevedo e outros, e não desonrou a faculdade dos grandes grupos de pessoas contratadas no exterior. Dona Noemi era uma psicóloga humana, simples, estudiosa e literosa e que honrou a transmissão dos sentimentos da educação para toda uma escola. Ela participava ainda daquelas coisas simples, dizendo assim aos seus alunos e olharam deles, que a adolescência era um período de borboleteamento, era um período de busca, a busca de uma filosofia que não era feita pela escola apenas, mas que era feita pelo lar, pela casa, pelos pais. Mas se os pais também não tivessem tido a educação que deviam ter, como era os pais mais simples de todos os setores remotos desse país, o que dá de filosofia de vida para os adolescentes, o que transmitir, como formar o adolescente. Depois ela dizia, segundo momento, depois da busca de uma filosofia de vida, que é tão difícil, é necessário a busca de um caminho no sentido da companheira por qualquer um dos meios, pelo casamento, pelas ligações íntimas e duráveis. E, por fim, havia um pedido especial na busca, que era a busca de um lugar socioeconômico. E ela dizia, mas o que fazer na busca de um lugar socioeconômico se a sociedade não tiver espaços em mercados de trabalho? parece que estamos hoje. O que fazer com a ULV sem aumentar os espaços de trabalho e o salário das pessoas que estão perdidas nos setões do Nordeste, na beira do Rio Amazonas e em todas as favelas do país, que não têm o dinheiro para poder competir com os aumentos da burguesia dos supermercados. Bom, essas pessoas marcaram muito várias gerações pela simplicidade dos seus propósitos e também pela possibilidade da gente repensar as suas palavras dentro do próprio livro do nosso pensamento. Outra figura extraordinária totalmente esquecida foi Primo Airosa. O professor Primo Airosa entrou com uma ideia a força dentro da universidade recém-formada. Ele gostaria de colocar, de recolocar a importância do ensino do Tupi-Guarani em São Paulo, a velha cidade de Piratininga, a velha cidade que falou a língua geral dos Tupis até o terceiro século da sua existência. Então, Primo Airosa tinha essa ideia a força de tentar fazer uma campanha pela reintrodução do Tupi-Guarani na Universidade de São Paulo. Não para que a gente ficasse falando do Tupi-Guarani, mas porque era parte da história, parte das raízes, parte da toponímia, parte da história regional dessa cidade, desse estado. Primo, porém, ousava a sua pressão para o ensino do Tupi-Guarani com uma etnologia na ponta, a melhor etnologia e etnocracia possível de ser feita no Brasil naquela época. E a gente, não é? Eu vi no interior dificuldades de adquirir livros, estávamos em plena guerra, segunda grande guerra, e foram rompidas todos os guias entre as livrarias e a produção intelectual da Europa e o Brasil. E então, a gente tinha dificuldades para encontrar livros. Quando se falava que era preciso ir a Teodoro Sampaio e outros grandes estupinólogos, nós não tínhamos condições. E o tempo era difícil para a gente atender a história e a geografia. Os cursos eram livros de história e geografia e era uma monstruosidade de colocação de fatos e de conhecimentos dentro da cabeça dos jovens recém-saídos do ensino secundário. Mas o Prínio conseguiu essa maravilha de dosar a etnologia com o Tupi-Gorani e de nos influenciar culturalmente de um modo muito positivo. O Dr. Prínio era rigoroso. Entre 10 pontos das provas, 5 pontos era para o Tupi e 5 pontos era para a etnologia. Eu, um dia, fiz só a primeira parte da prova de etnologia. Ele me deu 5 e deu 0 pelo Tupi porque eu não fiz nada. Mas, em compensação, era extremamente justo. Ele desceu a nota de todo mundo que fez mal. Tupi versus etnologia. Era assim os homens de 34 a 45. Depois, tinha um professor de mil vivos. Ele tinha estudado a assimilação das populações de origem europeia nos Estados do Sul e foi colocado como professor de etnologia cultural nesta casa. E deu cursos absolutamente atualizados dentro da melhor linha da etnologia cultural da época, que era a da escola de Chicago, que era a de PAC, que era a dos que fizeram e introduziram os estudos de ecologia urbana das áreas metropolitanas no mundo. E eu devo ao doutor Emílio Willems as ideias centrais sobre a ecologia urbana das áreas metropolitanas, que coincide com aquilo que os jovens nos falam hoje sobre a organização interna das áreas metropolitanas. E coincide com o fato mais sério que esse país tem no momento. É a de ter estados, territórios, municípios e legislações especiais para as áreas metropolitanas que têm verdadeiros estoques e bolos de humanidade e que precisam e carentes de atendimento muito diferenciado. Bom, depois havia algumas figuras extraordinárias, por exemplo, a do professor André Dreyfis, que era um médico e que se encantou pela genética e ele próprio era um geneticista. Mas ele conseguiu trazer para São Paulo os primeiros grandes geneticistas para formar os biólogos paulistas pela nossa faculdade e mais tarde pela nossa universidade e a eles se deve um trabalho muito bem feito. Eu, pessoalmente, não tinha muita simpatia pelo professor André Dreyfis, mas tive o meu chapéu pelo trabalho desenvolvido por ele na tarefa de incluir, de inserir os estudos de genética no melhor nível possível dentro da faculdade e que era responsável hoje por tudo um estoque de estudiosos que estão nas áreas de ciências naturais. Havia um professor que era de uma bondade imensa. Eu não sei se os mais jovens sabem, mas na pedagogia da universidade sempre se diz é preciso ser muito bom pedagogo no ensino primário, um razoável educador no ensino secundário. Mas quando se chega ao universidade é preciso tolerar os especialistas, as pessoas que já têm todo o passado de pesquisa e que não são propriamente educados. Não concordo com isso. A juventude brasileira carece e precisa e tem que mostrar que quer educadores também dentro da universidade. E nesse sentido eu aprendi com o professor Júnior Cruz Costa coisas que eu jamais posso esquecer. Ele também ficava na porta da faculdade na área da rua Maria Antónia e nos dizia me diga uma coisa é verdade que o teu chefe diz que você não colabora no ensino? Você está mais para a pesquisa do que para o ensino? Mas afinal o ensino era a área nuclear. O pobre do professor João Cruz Costa não sabia que eu não tinha o direito de ensinar. Eu era prático de laboratório. Eu entrei nessa universidade por acaso. Um dia um professor norte-americano do professor do professor Kevin Castro nas excursões de campo que nós fazíamos nos estudos prévios para uma espécie de mestrado que naquela época se chamava especialização. Ele notou a minha tendência para fazer uma leitura da paisagem e pediu a um colega que eu procurasse. Eu procurei e ele perguntou a mim você é vaidoso às vezes eu digo eu não eu demorei semanas para procurar ele virou e disse tem um cardinho aqui provisório para você de jardineiro você aceita ser jardineiro para poder trabalhar comigo como um assistente em centro só que não tem direitos a aula e vai me acompanhará nas excursões e assim e pensei muito rápido fui até o bar tomei um cafezinho meio poeticamente e voltei e disse a não aceito e foi assim que eu entrei na universidade o pessoal da geografia soube e resolveu eu já era licenciado em história de geografia e já estava com especialização pronta então o pessoal se sentiu um pouquinho constrangido e me mandou chamar e me colocou na posição de prático do laboratório e prático do laboratório por razões da vida eu fiquei até o ano em que eu fiz a minha leitocência depois que eu fiz a minha leitocência não tinha mais jeito de protenar e eu venci duas coisas o meu pudor em relação a certos aspectos que eram negativos e também venci o problema da saúde eu precisava trabalhar desesperadamente em várias escolas para poder fazer o salário de uma família e como prático do laboratório eu conseguia apenas o meu transporte e a minha roupa era a roupinha dos meus irmãos então o professor Gus Costa era desse tipo se alguém criticasse ninguém tinha que comprovar e isso era uma coisa muito séria que eu acho que deveria prosseguir para sempre na história dessa saudade outro grande nome foi o de Gioconda Mussolini Gioconda Mussolini era socióloga do detalhe em relação ao estudo dos contactos culturais e ela era capaz de entrar em debate familiar com os entrevistados para sondar as raízes culturais nos diversos campos dos valores que formam a cultura ela como o professor Willis e como o professor Prínio Airosa e mais tarde o professor Edmund Chag tinha um conceito de cultura muito amplo muito abrangente então eles nos diziam e a gente se sentia bem ao ouvir isso que cultura era o conjunto dos valores animológicos os valores da alma do espírito da mente com somados aos valores sociológicos os valores das comunidades todas sociais desde a família até a comunidade de bairro a comunidade rural a comunidade tradicional até a sociedade como um todo e um conjunto ainda que incluía valores errológicos ou seja os valores tecnológicos da conquista dos homens que eram só no conhecimento acumulado ao longo dos séculos e depois esses três valores animológicos sociológicos errológicos a gente mesmo provocava para outros setores os valores da cultura artística os valores da música os valores das artes plásticas da escultura e a gente recolocava como trânsito entre o animológico o sociológico e o errológico a cultura científica que perpassa a cultura então para com essas pessoas que eu estou falando eu tenho uma dívida eterna em termos da minha própria formação mas sobretudo da formação da minha pessoa em relação ao trânsito das ideias com os meus colegas em algum de muitos tempos outra figura extraordinária foi o professor Eurípides Simões de Paula Eurípides Simões de Paula era um orientalista professor de história oriental e medieval e por isso ele não tinha uma condição direta de nos influenciar em função da atualidade em função da estrutura e da funcionalidade de uma sociedade subdesenvolvida e também ele tinha viajado pouco mas o que este homem fez pela faculdade de filosofia ciências e letra no terreno da sua consolidação no terreno da sua implantação correta no terreno das divisões de espaços para todos os seus componentes e no terreno de proteção das pessoas não está contado até hoje ele conseguiu durante a ditadura a famosa ditadura de 64 até 67 ele conseguiu fazer com que a universidade conseguisse independentemente das sequedras das torturas e das aposentadorias forçadas que aqui houve a universidade não era simples os militares conseguiram a maravilha de fazer com que as cassações e as punições fossem feitas pelos próprios professores escolheram a dedos os mais direcionados os menos conhecedores da história da universidade para fazer a defenestração de algumas pessoas e eles fizeram uma defenestração hierárquica primeiro com as maiores cabeças até gente que não era professor uma que eles imaginavam que estavam perturbando a marcha do Estado autoritário implantado em 64 então o primeiro grupo de cassados foi uma coisa incrível associado com o Florestan o Paulo que não era professor da universidade associava pessoas como o Caio Prado Júnior e alguns grandes médicos da faculdade de medicina que não eram tolerados pelos seus pais foi um desastre e nós não tínhamos defesas eu gostaria de contar a vocês que em parte da resistência cultural da nova faculdade se devem a resistência feia contra a ditadura pelos mais jovens pelos professores mais usados e por aqueles que trabalharam como o professor Eurípides tentando fazer com que a certa ditadura não prosseguisse mais nas caçações e nas aposentadorias forçadas eu devo dizer a vocês que depois da hierarquia os blocos eram assim primeiro nós caçamos os grandes cabeças da faculdade entre elas o Florestan o Caio Prato que não era professor o Paulo Dorte que era contra a ditadura já tinha sido contra duas ditaduras e caçamos depois o segundo time que era os mais jovens era o Fernando Henrique e outras pessoas Fernando Henrique nem estava no Brasil e logo depois vamos caçar o terceiro time que está subindo que certamente era meaçador o professor Pasquale Petroni e o professor Aziz Abissab então surgiu nos meios nos intervalos das aulas que os próximos a serem caçados seriam os da geografia Aziz Abissab e Pasquale Petroni evidentemente que eu não dormi naquele dia porque eu tinha algumas pessoas estavam preparadas para ir para o exterior sabe eu confesso que eu não tinha preparo nenhum não tinha preparo econômico não tinha preparo cultural não tinha preparo linguístico para fazer uma redidada para o exterior como muitos outros tiveram que fazer forçadamente mas também havia outra coisa que a ditadura impôs a faculdade de filosofia e que só ele vinha a saber por acaso por causa de parência dos ditadores e vieram professores daqui um dia descendo das escadarias da rampa do edifício de geografia histórica alguém me disse Aziz você tem um aluno que é do Obam e que assiste as suas aulas apenas para poder fiscalizar o que o professor diz e quais são suas ideias políticas eles não caçaram as pessoas mas colocaram em diversos pontos da universidade pessoas para acompanhar os cursos meses a vir e no caso do curso de geomorfologia dois anos quem é que podia saber que não era um e a dona Cecília França minha caríssima colega da chão do filho um dia desceu na rampa comigo e me disse você tem um aluno que é um observador no outro dia eu fiquei furioso e fui direto para o cidadão e botei a mão no rosto dele dizendo me diz uma coisa você é um espelho da ditadura dentro da universidade e ele sorriu amarelo e sumiu nunca mais apareceu e a Cecília França me dizia Aziz esse sujeito ele fica assistindo as aulas aqui e lá na zona subcentral de São Paulo quando os nossos alunos vão para cinemas e para teatros ou vão apenas fazer o fute que na maior de tartinina ele prende os nossos alunos e leva para o quatel general lá do piado bom mais tarde eu cantando essas coisas pela primeira vez mas eu acho que precisa ser conhecido mais tarde um dia resolveram prender o professor meu ilustre colega climatologista altamente diferenciado e intelectual profundamente desenvolvido Carlos Augusto de Figueiredo e eu estava lá no meu gabinetezinho no instituto de geografia uma salinha um pouco escondida e muito ruim e de repente veio me avisar tem gente para prender o Carlos Augusto e o Carlos Augusto estava dando um sinais daqueles lindos sinais de climatologia dinâmica que só ele era capaz de fazer e ele muito calmamente nunca pensei que ele tivesse tanta calma disse ao tira que estava esperando na porta somente saio daqui depois de terminar as minhas aulas e ele deu as quatro aulas seguidas e o pessoal esperando só que o professor Queiroz que deve estar aqui presente deu a volta pelo prédio e encontrou lá na frente da geografia uma caminhonete com gente armada de literatura para levar o professor Carlos Augusto para uma entrevista para o UBAM as entrevistas no UBAM tinham 50% de aprisionamento total e às vezes de aniquilação total da pessoa como aconteceu com o ex-ob, e 50% de possibilidade da pessoa fazer alguma desculpa razoável sobre comportamentos políticos que eles não queriam que a gente tivesse poder eu através de dois alunos da geografia dirigindo um pequeno serviço para poder ganhar o pão de cada dia um dia descobri que tinha alunos da universidade ao contrário de que muitos dizem que a universidade é só de ricos e de um conjunto fantástico de carros de luxo que entram para cá e por isso o ensino deveria ser pá ao contrário disso as ciências humanas eram o retuto dos pobres e dos desesperados e havia gente que vinha tomar o cafezinho da geografia de manhã como o único alimento do dia e eu então arranjei um serviço para alguns desses rapazes e foram eles que vieram comendo o professor Aziz o senhor tem que me deferir está acontecendo isso e eles não gostavam muito do Carlos Augusto porque o Carlos Augusto era um homem de direito e eles não concordavam de maneira nenhuma que houvesse homens de direito na universidade mas era justo o espírito de justiça era fantástico nessa escola e eu tiro o meu janel para a presença do espírito de justiça era preciso defender o professor Carlos Augusto como intelectual como professor dos mais lutados independentemente de suas ideias o Carlos Augusto tinha uma bandeirinha na porta assim ame o rotejo eu ficava triste com essa idade bom eu telefono para a reitoria o reitor não me atendeu era muito difícil atender um diretor de instituto como era o Aziz Apsar e ele passou a palavra para uma pessoa que tratava desses assuntos essa pessoa era parente de um ex-governador de São Paulo contra parente e era muito 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 de bom senso eu contei o caso inteiro e disse eu não me admito que vem prender exatamente uma pessoa que não tem nada a ver com as ideologias e que não é participativo nas lutas contra a ditadura porque ele tem outros pontos de vista vocês estão cometendo um duplo erro e uma dupla injustiça aí o cidadão telefonou para a UBAN e avisou o delegado que ia receber o Carlos Augusto e quando o Carlos Augusto chegou lá quando colocaram o Carlos Augusto numa mesa comprida sem ninguém de um lado todas as cadeiras vazias e depois vieram diferentes pessoas da área de investigação e por último chegou um delegado olhou bem para o Carlos Augusto eu quero conhecer o senhor porque antes do senhor chegar aqui já tem recado da retorria do governo para que o senhor seja atendido como intelectual e aconteceu isso também bom de repente coloco a aluna que tinha feito qualquer coisa de ordem ideológica qualquer campanha por mais simples que fosse lá na frente do Carlos Augusto uma menina um pouco que não sabia administrar muito bem os problemas da vida universitária junto com a da vida política e ao longo do Carlos Augusto e coloquei muita gente e disse assim professor eu não tinha a quem me referir porque eles teriam que eu contasse quem eram os os grandes elementos combatedores da ditadura dentro da nossa universidade eu não tinha quem citasse e deu o seu nome o senhor não tem não deve dar a ninguém que coisa absurda nunca mais em toda minha vida eu tive prazer cumprimentar essa pessoa e depois fez carreira política mas vejam bem o que a ditadura ocasionou aqui dentro mais tarde eu disse que era imprudência me chamar pra falar para os novos alunos mas eu tenho necessidade de fazer algumas comunicações mais tarde eu estava na Bahia dando um pequeno curso junto com dona Emília professora dona Emília Viotti uma das das melhores dos melhores elementos da historiografia de São Paulo formada dentro da faculdade no departamento de história e de repente na véspera da minha viagem eu recebi uma indicação de que eu e ela tínhamos que nos apresentar aqui na reitoria para uma comissão especial de inquérito militar estava sendo promovido contra os departamentos de geografia e de história e eu falei para ele para a Marga até não disse diretamente para a Emília porque seria um pouco assustador mas falei para o marido de que eu e a Emília que nós estávamos sendo esperados para ver por e a Emília percebeu ficou assustada interrompemos os nossos cursos voltando para São Paulo e eu acabei indo e a Emília não foi eu fui ao inquérito numa hora em que eles tinham terminado o trabalho eles registraram tudo aparelhos não é programadores etc e aí eles me mandaram me mandaram entrar e me disseram professor nós não vamos gravar o seu depoimento só que eu era tão tão pouco observador que eu não vi que tinha um aparelho três em um que era televisãozinha gravador e outras coisas mais e que estava de lado ali e eles fizeram para funcionar bom então eles começaram a me perguntar coisas da geografia da história coisas extraordinariamente tristes eles confundiam os melhores cursos da geografia e as melhores personalidades do nosso corpo de professores como sendo subversivos porque ensinaram realidades ao seu eles não tinham noção do que fosse universidade eu acho que não tem ainda mas aí é que eu tomei conhecimento da distância que existem entre certas corporações e certas instituições eles me perguntavam o professor Pasquale Petrone através de suas aulas e de suas orientações orientação de hora eu ficava desesperado eu dizia por favor o professor Pasquale Petrone é uma das pessoas mais notáveis mais brilhosas mais dignas que surgiram nesta universidade eu o conheço do departamento de geografia eu o conheço da associação dos jovens brasileiros eu o conheço numa atuação deslumbrante dentro do da publicação da faculdade de filosofia é a lei que eu devia estar hoje aqui fazendo esta palestra indiquei o nome dele bom daí partiu para outras pessoas tentando colocar pessoas que eram assim um pouco um pouco mais de direita propriamente dita contra os departamentos como um todo onde seria um covil de subversivos e eu defendia mas por último eles fizeram uma equinomia nós tínhamos alguns professores portugueses notáveis que estavam trabalhando no departamento de história e estavam fazendo um trabalho interdisciplinar na faculdade de filosofia e de repente o cidadão lhe pergunta e esse esse nós temos certeza que é subversivo o senhor não vai poder defender porque ele era subversivo em Portugal contra Salazar portanto por isso eles são tem que ser subversivo era sim o raciocínio dos homens que faziam a CPI do departamento de geografia do departamento de história imaginem que irmão de nós está e eu tentava dizer que algumas coisas eram questões pessoais entre os componentes do departamento e eu tentava demonstrar que mesmo durante o período que eu era aluno dos últimos anos já existiam alguns confrontos entre pessoas que estavam discutindo lugares na hierarquia da universidade da jovem universidade mas para eles o problema era que uns eram anjos outros eram totalmente subversivo bueno aconteceu mais alguma coisa que eu gostaria de narrar para vocês mas temos outras coisas a falar a faculdade de filosofia desde o início deu muito herança muita força cultural muito espírito de cultura para todos os seus jovens existia por volta da década de 40 e 50 um pequeno curso preparatório para os vestibulares da faculdade os vestibulares como naquele tempo não tinha uma grande massa de candidatos eles eram muito difíceis eram livres os professores da universidade faziam e interrogar faziam interrogações aos alunos das suas próprias pesquisas como seus alunos pudesse acompanhar os cursos da universidade ou ensinamentos que não estavam escritos ainda isso foi um grande problema naqueles tempos mas eles faziam isso mais que provocar os alunos conforme a maneira de responder os alunos até tiravam boas notas e era também uma maneira vestibular de tentar contar a força ao domínio de um ensino muito cotidiano da escola pública naquele momento eu tenho lembranças fantásticas desses cursos foi nesse curso que eu conheci a figura ímpar de Aziz Simão foi através desses cursinhos que eu ouvi falar pela primeira vez nos grandes nomes que depois seriam nomes definitivos na história cultural da faculdade da universidade de São Paulo e do Brasil eu ouvi falar através de Aziz Simão e outros em Antônio Cano de Léo e Sousa o homem que escreveu uma tese extraordinariamente de permanência extraordinária que foi parceiro do Rio Bonito associando um pouco de tudo dos aprendizados acumulados em Antropologia Cultural em Sociologia e também a sua capacidade de fazer crítica bem feita Lourival Gomes Machado que não escrevia muito bem os escritos dele não tinham sido reparados por nós mas que era um extraordinário professor e um grande animador cultural e que tinha alguns ensaios extraordinários feitos em áreas diferentes daquela a qual ele se dedicava e depois eu ouvi falar de Gilberto de Mello Sousa que se casou com Antônio com o Antônio Cândido e depois eu ouvi falar de Eduardo de Oliveira França que era o professor uma das grandes personalidades dessa escola e não ouvi falar nada do fato de que existia um grupo de professores estrangeiros que daram aula em língua francesa e ou nos obrigaram a pensar aprender o francês em contato direto com os cursos e quando nós entramos nos cursos a extraordinária competência dos professores franceses nos deslumbrou era um momento de deslumbramento cultural ainda hoje eu falo isso com a nossa apesar de todas as qualidades dos professores brasileiros selecionados para a faculdade da filosofia quando o professor Paul Brotel dava as suas aulas o Claude Lévi-Strauss em outras áreas deu os seus pequenos cursos e rápidos quando o professor Jean-Dargin um orientalista de primeira categoria dava as suas aulas de história medieval e também da história da revolução francesa era um momento cultural de um prazer infinito e nós acabamos aprendendo o francês praticamente por ouvido era uma obrigação e também nos aconteceu uma coisa negativa acabamos ficando francófilos do ponto de vista cultural o que foi muito ruim porque era preciso ser mais plurilinguístico e pluricultural e nós perdemos um pouco o ponte da história naquele momento mas atenção Brudel quando dava as suas aulas eu só assisti muito poucas e eventuais numa segunda num segundo retorno dele ao Brasil era aquela perfeição cartesiana a palavra certa a ideia certa uma sofisticação apenas do pensamento e das ideias mas não do palavreado e o professor Brudel acabou sendo uma ter acabou tendo uma aura do intelectual pátria dentro da missão francesa e assim todos os outros mas houve um que se tornou brasileiro por princípio os franceses não tinham muita vontade de tratar de assuntos brasileiros eles eram liberais mas não entraram na discussão da problemática política e dos rumos do nosso país era uma questão de ética para eles mas o professor Rogério Bastido ultrapassou o muro saiu do muro e entrou na discussão dos problemas intelectuais e fez crítica literária e fez crítica de arte e fez pesquisas sobre o mundo afro-brasileiro e tentou mostrar se havia discriminação ou não de ordem racial e ética no Brasil e passou a ter a posição de um grande professor franco-brasileiro dentro da faculdade de filosofia quando vocês quiserem ler alguma coisa sobre a importância desses mestres leem o diário crítico de Sérgio Miguel Sérgio Miguel como Oswald de Andrade como Mário de Andrade como Sérgio Marte de Holanda ficaram por muito tempo fora dos quadros das rolas da universidade eles admiravam o projeto da universidade como também admiravam o projeto de uma coisa que antecedeu a universidade que foi de uma importância fantástica a escola livre de sociologia e política fundada um pouco antes do que a faculdade de filosofia e mas eles tinham uma pequena crítica permanente à maneira pela qual a faculdade fundiu professores estrangeiros e professores brasileiros embora eles não dissessem isso eles tinham ainda os ideais românticos e agressivos da semana de arte de 1922 e por isso eles não se entrosavam muito com a universidade mas lá fora eles se encontravam isoladamente com os professores da faculdade de filosofia sobretudo Roger Bastille Paulo Augusto Masquille Pierre Montego e houve um intercâmbio indireto que acabou por diminuir a distância da geração de 22 que fez a semana de arte moderna na cidade de São Paulo para escândalo pela burguesia polestana da época e a geração de 1945 que era a primeira geração consolidada da universidade eu tive o prazer de assistir um concurso que foi o concurso do professor Antônio Cândido em que entraram na disputa da cátedra de literatura brasileira Antônio Cândido tinha uma formação dupla sociológica e literária muito iguais e muito interativas e ele se candidatou à cadeira de literatura brasileira na faculdade e quem eram os candidatos? Antônio Cândido Oswald Dendrade Janil Amansu Radade vocês desculpem se a minha memória falha Manoel Sertir Alete e um professor do ensino secundário que dava literatura no colégio Rio de Janeiro foi um concurso extraordinário aí pela primeira vez que eu ouvi como é que são as organizações das urbanas dois membros da faculdade de direito que não eram literários um intelectual da melhor qualidade possível do melhor tratamento intelectual possível vindo da mesma geração que fazia estudos em Genebra e em Paris e depois mais alguns professores da própria casa não se trata de falar nomes todos mas foi um aumento cultural esse concurso a gente sentia que o Oswald Dendrade que era um dirilir intelectual extraordinário dentro da semana de arte de 1922 e que o Antônio Canto recém saído da universidade com todo o estilo e o perfil de uma escola universitária no estilo melhor da palavra os dois se degradando e o concurso acabou por dar o lugar ao professor da casa que era um belo representante do tradicionalismo cultural dentro dos primeiros tempos da universidade e o Oswald Dendrade se sentiu extremamente malvado combateu um pouco a geração de 45 e no fim da sua vida já contornando dificuldades e confrontos ele se tornou um grande amigo da faculdade mas nunca deu uma aula nunca fez uma conferência na nossa casa esta é uma culpa da faculdade de filosofia de não ter tido a habilidade de introduzir alguns dos homens da semana de arte de 1922 dentro dos seus patos como por exemplo o Mário de Andrade como por exemplo Oswald de Andrade como por exemplo o Sérgio de Lê foi um erro mas um erro que diz de estar bastante atenuado porque eles também do que eles conseguiram a façanha de continuar os homens românticos e adversivos divididos nesses últimos tempos eu fui obrigado a ler os dez volumes do diário crítico de Sérgio Lê roubando tempos algumas das minhas muitas tarefas e como a edustin vende muito barato esses livros eu comprei a coleção do diário crítico de Sérgio Lê uma coleção nova em anética e anotei página por página das coisas que me interessavam vale a pena ler a época que vai de 45, 46 até 55, 56 10 anos de história de São Paulo na ótica de alguém que não era da universidade Sérgio Lê foi bibliotecário da faculdade de direito depois que voltou de Genebra e depois foi bibliotecário da biblioteca mais de entrada por muitos anos a qual ele deu uma estrutura muito especial em seu tempo fazendo com que ela fosse uma das grandes bibliotecas do hemisfério sul talvez uma das melhores bibliotecas do hemisfério sul em seu tempo dentro do melhor estilo da bioteconomia dos países mais desenvolvidos gostaria de dizer a vocês que no trabalho do Sérgio Lê tem umas coisas críticas que a gente precisa pensar entre as muitas coisas que ele diz ao longo de vários momentos é que São Paulo não tinha conseguido fazer o romance do café e que nós não tivermos na aula na altura dos grandes ficcionistas do Nordeste brasileiro um brasileiro um brasileiro um brasileiro um José Lins um amante e outros porque talvez naquele tempo o problema nosso era de desenvolvimento complexo na linha do urbano industrial que estava acelerado no momento e nós tínhamos perdido algumas das raízes extraordinárias dos primeiros tempos da vida de Piratininga e da capitania de São Vicente e dos sertões florestados e os intelectuais do Nordeste na base do vigor atávico da memória dos sertões secos haviam feito obras definitivas na história da literatura brasileira mas ao mesmo tempo que ele fazia essa crítica ele não tinha os bons romancistas ele anotava e criticava os trabalhos dos jovens paulistas e paulistanos e chamou a atenção para uma coisa que me preocupa até hoje dizia ele São Paulo não teve grandes romancistas mas teve grandes poetas grandes escultores grandes artistas prásticos e não disse uma coisa que estava começando no melhor nível possível teve grandes ensaístas e os ensaístas mais notáveis dessa cidade apareceram exatamente pelo trabalho de teses teses de doutorado de livro de ciência de cátedra dentro da faculdade de filosofia foram os trabalhos de Antônio Canto de Florestan Fernandes de Otávio e Anne dos filólogos da casa dos literatos dos críticos da casa foram os trabalhos dos nossos sociólogos e filósofos foram os trabalhos dos nossos físicos e dos nossos biólogos da antiga faculdade que criaram um ensaísmo novo com a presença de uma coisa que antigamente não existia a presença do cruzamento entre o conhecimento aprofundado e o método o método foi a grande coisa que a faculdade de filosofia conquistou nos seus primeiros tempos perdeu um pouco depois com o excesso da teorização curioso sobre teorização eu gostaria de lhes dizer que um dia eu me percavi em doses com doses muito fortes de remédio cultural contra a teorização por causa de uma crítica a um pequeno trabalho de aluno feito pelo professor Pierre Mondecky num certo numa certa página em que eu estava tratando de assuntos teóricos que não tinham nada a ver com a minha produção nada a ver com a produção recente dos meus colegas ele colocou de lado o seguinte Aziz faça primeiro seus estudos analíticos sobre o terreno faça seus estudos sobre os espaços e sobre a organização humana dos espaços eternados da natureza mas não teorize antes do terreno isso é uma coisa extraordinária teorização é dependente das experiências de cada um cruzada com as teorias vigentes do mundo inteiro dentro da universidade e a gente tem que aprender isso então eu passo eu trouxe essas fichas só para mostrar como é que os professores faziam eles traziam um mundo de fichas e depois usavam umas conclusões que eu queria mostrar a vocês como é que eles faziam aqui tem um mundo de coisas o espírito de indignação que se estabeleceu nessa faculdade e que é importante para o futuro desse país porque a crítica político-social dos acontecimentos depois tem alguma coisa sobre os intelectuais e a sociedade nós não éramos grancistas mas a gente sabia que era do trabalho dos intelectuais e dos cientistas que nós poderíamos reorientar as elites perdermos a batalha disso já que o Congresso Nacional demonstrou que era poluído pelas piores mentalidades que ocorreram nesse país e que eu fuso até aquelas pessoas que tem um pouco mais de valor acho visto o crime metido contra a história social e cultural desse país pelos componentes da chamada Comissão do Orçamento depois eu tinha que falar um pouquinho das obras dos órgãos de divulgação que a faculdade construiu implantou e outros que ela alimentou como os boletins da faculdade de filosofia de ciências e letras que são um momento do estoque do ensaísmo é certo que tenha alguma coisa de ruim alguma coisa de pouco aproveitável mas note bem entre as teses feitas por pessoas de livros culturais muito diferentes sempre tem altos e baixos mas os boletins vivem de régua estamparam os trabalhos de médio para cima que constituem um estoque definitivo na herança cultural da nossa escola e tem mais outras coisas sobre o caráter nacional das contribuições a faculdade de filosofia nunca ficou circunscrita a estudar São Paulo era o Brasil e continua sendo o Brasil que está na ótica dos intelectuais formados nessa escola coisa muito importante num país em que as pessoas brilham pelo desconhecimento do gigantesco espaço total social geográfico cultural do país então vamos lá para falar de algumas poucas poucas lições que a faculdade deixa para a gente toda e que serve tanto para mim como para vocês né e que são o seguinte nós ainda não temos uma colaboração muito definitiva em alguns campos de ponta que precisam ter a interação dos homens de letras dos especialistas da geografia dos historiadores dos sociólogos dos antropólogos no Brasil por exemplo nós não temos cursos bons sobre previsão de impactos é claro que nós sozinhos na faculdade de filosofia não podemos inaugurar cursos sobre métodos e técnicas de prever impactos a diferentes profundidades do futuro mas atenção é parte do nosso trabalho colaborar para cursos de previsão de impactos também a nossa colaboração no terreno das ciências ambientais e ecológicas não tem sido tão grande quanto deveria ser também é interativa não trata-se de colocar na qual faculdade de filosofia cursos especializados de ciências ambientais e ecológicas mas se trata de criar a mentalidade das ciências ambientais e ecológicas a nível do conhecimento da sociedade ao nível do conhecimento do processo do cumulativo das das forças sociais na composição da estrutura e da funcionalidade do país junto com os conhecimentos da área dos biólogos e botânicos e isólogos e pessoas da área da economia e da área da psicologia social outros cursos também que precisam ser reativados entre nós são os cursos de ecologia urbana das grandes áreas metropolitanas está faltando uma cooperação maior entre os sociólogos e os geólogos e os historiadores na direção de obter o perfil dos grandes problemas das áreas metropolitanas a nível da estrutura da composição da funcionalidade dos ritmos e dos espasmos do corpo urbano dessas gigantescas metrópoles que tanto podem ser vistas na ótica do intelectual ficcionista quanto na ótica dos historiadores geólogos social e antropólogos culturais existe também a necessidade de uma teorização mais consonante com o estoque de pesquisas dos próprios membros de cada equipe e de cada departamento da faculdade de filosofia e uma certa preocupação com a originalidade do parque intelectual paulista eu estou trabalhando um pouco nessa direção por sugestão de um livro que apareceu na Itália que foi trazida nós do grupo de letras de letras com a doutora Anitta Salmoni que colabora com o departamento de Itália com o curso de Itália nessa universidade e que é um livro feito por Stasmilal Miello com o título de O Parque Os Parques Literários da Itália em que ele estuda a relação entre o intelectual e a sua área de nascimento ou de vivência e as suas andanças pelo mundo e pelas atividades da sociedade que combina por determinar uma obra original e importante então é preciso que a Faculdade de Filosofia cuide do entendimento do parque intelectual paulista para o qual ela contribuiu fundamentalmente e com dificuldades porque houve confrontos com outras gerações outros grupos outras corporações e por último eu tinha que falar para vocês do problema da emoção eu me atrevi na última reunião da SBPC em Recife em fazer um trabalho sobre o Nordeste seco sobre os problemas de uma população sofrida no terreno da geografia entre a geografia e a emoção e eu considero que os meus trabalhos feitos nos últimos tempos esse foi o trabalho que mais me gratificou por dentro o trabalho que mais me transformou por dentro numa pessoa sensível eu lembrei as coisas de algumas viagens que eu fiz com o sertão do Nordeste primeiro era como geomorfologista não adiantou muito não eu estava querendo saber a história dos tempos mas mais tarde eu comecei a viajar para entender a história dos homens e dos grupos humanos perante aquela imensidade de área semiárida do Brasil que chega a quase 3 quartos de milhões de quilômetros quadrados e que tem uma população de 34 a 35 milhões de pessoas vivendo na maior miséria na maior dificuldade e subtaquando das hominaquias mais duras desse país e também eu me lembrei em vários momentos dessa palestra do problema de que esta é a região semiárida mais povoada do mundo eu não aprendi isso sozinho um dia um grande mestre dentre os muitos que nós conseguimos trazer para fazer conferências nesta falidade foi um dos pontos altos da história da nossa universidade um mestre professor Jean Dresch lá no meio dos sertões da Paraíba parou no meio de uma pequena área de caatinga rústica e me disse Aziz começa a me vender as diferenças entre o mundo semiárido que de repente recebe algumas chuvas provocadas por alguns meses não muito intensas mas de qualquer maneira provocadas por vários meses únicos e chuvosos de repente a gente vai preparar isso no deserto no deserto o máximo do corpo territorial não tem gente só tem nos oases e as pessoas dos oases conseguem controlar a entrada do deserto dos oases trabalham dia e noite para preservar um pequeno espaço onde é possível a vida a economia e a vivência social total enquanto que saindo dos portais dos roases para os grandes massas de areia os grandes setores rochosos os grandes setores pedregosos a sínese rochosidade dos insanbergs não temos gente e aqui no nordeste tem gente em toda a parte este é o problema grande fertilidade humana gente em todos os setores os mais rústicos os mais sujeitos a secas os menos sujeitos a secas e é evidente quando se declara seca e quando ela se expande por qualquer subsector dos setores o drama do homem é infinito e esse drama eu assisti no ano passado numa exposição que fiz por convite de pessoas muito ligadas a mim eu assisti na sua dureza eu cheguei em um lugar lá em Pernambu eu não sabia que os agrestes pernambucanos ficaram seitanizados em algumas épocas de secas prolongadas mesmas áreas que são menos secas de repente ficam secas e fazem com que os homens vendam suas propriedades deslobem seu gadinho vendam um pouco do gado vão para a casa dos parentes das cidades e os parentes também são pobres e não podem ficar por muito tempo com a família e as crianças e de repente os estéticos começam a comprar as propriedades porque aí o preço fica avintado há um trabalho recente saiu bom na França de um francês junto com o Sergipano nosso colega que fez a tabela e o registro do preço da propriedade na época em algumas épocas de Sergipe de Alagoas e ele demonstra que nesse momento muita gente vende e aoém de Deus a sua terrinha aoém de Deus seu cantão dentro do aberto não volta mais nunca mais terá dinheiro para comprar outra terra e passa a ser um favelado dentro da cidade já pobre existente no nordeste de Manchão e por outro lado as cidades cresceram demais eu assisti o crescimento de uma cidade chamada Garanhuto ela era pequenina estava rodeada de matas e existiam cafezais pequenos e médios nas clareiras por entre crotões e matas das encostas do maciço de Garanhuns e de repente eu chego lá e a cidade cresceu demais e acabou com o solo bom e não existe mais solo bom para outra coisa não ser para a especulação de terra para a exploração do trano coisas que só nós usamos na faculdade de filosofia desde há muitos anos temos tido olhos para ver e para pensar sobre o problema do tatuamento dos solos bons no contexto das áreas desenvolvidas no Brasil ou no contexto das áreas miseráveis e pobres e rústicas do país eu confesso a você a vocês os mais homens que eu nunca me senti mais perturbado como brasileiro como cidadão da humanidade mas sobretudo como homem pensando na universidade num momento em que numa cidade da Bahia em função de uma tarefa dura de trabalho em que é a tarefa de desfibrar a junta os homens que trabalham com a maturinha terrível é preciso pegar aquela folha de junta que parece um pedaço de espada e enfiar na maturinha e voltar e fazer meados de movimento de ida e volta e de repente lá se vai a mão e no meio de uma praça os que perderam o braço perderam o braço que era um corpo dizendo da infelicidade de ter trabalhado a serviço de obter um pouquinho de dinheiro para a sua família e estarem totalmente marginalizados da presidência social nesse país e ainda me disseram o que é pior o que é a ignorância vivificada e transformada exponencialmente me disseram não nos dão o direito de ter uma aposentadoria porque a lei diz que é preciso perder dois homens para poder obter a aposentadoria neste país e eu paro aqui paro aqui para dizer a vocês que a grande a grande vitória desta nossa faculdade foi nos transformar em homens sensíveis capazes de pensar o presente e o futuro de nosso grande país a grande vitória e o futuro a grande vitória a grande vitória Aplausos Eu gostaria, em nome de todos os presentes, de expressar o nosso agradecimento ao professor Aziz, né? Então, gostaria também de lembrar, antes de encerrar, que o professor Flávio Fábio de Moraes me pediu para representá-lo nessa ocasião Uma vez que ele teve uma reunião um pouco imprevisível do CRUESC, mas não estava prevista e ele teve que comparecer O professor Flávio atendido com regularidade as aulas inauguradas na Faculdade de Filosofia e dessa vez ele lamenta não poder comparecer Agora ele tem que ir para o CRUESC, né? Então, eu agradeço ao professor Aziz, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom ano de dia Muito obrigado Aplausos 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 E aí E aí